Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho de como foi todo o processo do desmame do Miguel. O Miguel parou de mamar com 2 anos e 20 dias, mais ou menos isso. E desde que o Miguel nasceu, ele sempre mamou de 2 em 2 horas. E nos picos de crescimento que ele teve, ele teve vários, ele mamava à noite umas 5, 6 vezes. Então era muita coisa. Se deixasse, ele trocava a água, a comida, pelo peito. Então às vezes ele tava com sede e ele vinha mamar, mamar e queria mamar. Aí eu falava, Miguel, você não quer tomar água? Daí ele tomava água e depois ele vinha mamar. Então... É o coelho, filho? O Osmar até brincava que o Miguel não me via como mãe, ele me via como um peito gigantesco. E depois que ele completou um ano, ele vinha, abaixava a blusa e já começava a mamar, então tava desse jeito. E isso nunca foi um incômodo pra mim, eu sempre amei amamentar o Miguel. E eu não pensava de maneira nenhuma em tirar o peito dele, eu me via com o Miguel até 4 anos mamando. Só que aí, quando ele completou um ano e meio, quando eu amamentava ele, começava a doer meu peito. Então eu sentia muita dor quando ele mamava. E aí a minha mãe, a minha avó sempre falava, Vanessa, será que você ainda tá tendo leite? Porque ele sempre trocava de peito, ele mamava um pouquinho, aí ele trocava, mamava um pouquinho, aí trocava e ficava trocando de peito o tempo todo. E aí eu pensava comigo, se não tivesse leite, ele não estaria mamando. E eu ligava essa dor que eu sentia com a quantidade de vezes que ele mamava. E aí eu comecei a pensar no desmame. Só que mesmo eu querendo tirar o peito dele, eu não sabia como tirar. E eu tinha muito medo de acabar esse vínculo que a gente tinha. Porque quem amamenta sabe que é um amor muito grande envolvido, você se doa 100% pro bebê. E aí eu sempre fui deixando, deixando. No aniversário dele, ele parou de brincar, ele trocava tudo pelo peito. Então ele parou de brincar, veio, mamou, 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 depois ele foi, comeu mais um pouquinho. Então era um apego muito grande. E eu não sabia por onde começar, como tirar. Às vezes à noite eu pedia pro Osmar ficar um pouco mais com ele, porque à noite eu sentia muito mais dor. Eu acho que ele sentia mais fome, não sei o que acontecia. E ele trocava comida porque ele sabia que tinha o peito. Era uma dor de ficar assim, ó. E tinha noites que eu chegava até chorar e falava, Miguel, você tá machucando a mamãe. Para um pouquinho, espera um pouquinho. Aí ele parava, dormia. Aí depois ele acordava de novo e queria o peito. E eu sempre orei muito, pedia pra Deus pra me iluminar, pra saber como fazer isso. E aí dia 4 de janeiro, eu coloquei aquele sutiã que gruda no peito. Eu tinha comprado pro aniversário dele, pra usar com uma blusa que era caidinha assim. E no aniversário dele eu dei mamar, tirei aquilo, dei o mamar pra ele e ele nem se importou. E nesse dia ele veio pra mamar. E aí ele tava brincando, veio querer mamar, abaixou minha blusa, viu aquele negócio grudado. E aí ele olhou pra mim, olhou pro meu peito, fez uma carinha meio de nojo e voltou a brincar. Eu comecei a rir porque eu achei que ele tava brincando. E aí deu uns 10, 15 minutinhos e ele veio de novo. Abaixou minha blusa, colocou a boquinha assim. Eu fiquei só observando. Ele colocou a boquinha assim, fez eca e voltou a brincar. Nisso eu nem me liguei, que podia ser o começo do desmame do Miguel. Mas aí depois disso, ele não pediu mais o peito. E aí nesse dia ele pediu água. O Miguel sempre precisou mamar pra dormir. E aí chegou a noite, eu orei muito, pedi pra Deus pra que se fosse a hora certa, que o Miguel não pedisse o peito durante a noite. E ele dormisse a noite toda. E que o amor que ele sentia por mim não acabasse. Porque esse era o meu medo. E que se não fosse a hora certa, que o Miguel pedisse pra mamar. Então eu entreguei nas mãos de Deus. E nessa noite foi incrível. O Miguel tava na cama com a gente. Ele deitou no meu braço e dormiu abraçado comigo. Ele dormiu a noite inteirinha. E no outro dia eu acordei assim, assustada. Porque eu achei que tinha acontecido alguma coisa com ele. E aí eu confiei. E sabia que essa era a hora certa. No outro dia eu coloquei de novo. O sutiã que gruda. Só que ele não veio pedir mais o peito. Então eu acho que tava na hora certa dele largar. Ele dormiu de novo abraçado comigo. Eu não queria colocar ele pra dormir na caminha dele. Eu queria ficar ali com ele a noite toda abraçada com ele. Porque, não sei. Tinha muito, muito medo do nosso amor acabar, sabe? Mas aí eu percebi que não tem como um amor acabar. Um amor de filho pela mãe. Muito pelo contrário. Depois que ele largou o peito, ele ficou muito mais grudado comigo. E parece que o nosso amor aumentou ainda mais. E aí nessa semana teve uma ou duas vezes que ele veio mamar, mamar. No que ele colocou a boquinha assim, ele fez eca. Mesmo eu estando sem o sutiã de silicone. E é tão incrível o quanto a natureza é perfeita. O quanto Deus é perfeito. Deu dois, três dias e ele já esqueceu. Como se ele nunca tivesse mamado. E aí eu já tava preparada pra sentir dor no peito. Pro meu peito inchar, pra ele empedrar. Só que eu não senti nada. Nada. Se eu falar pra vocês que eu senti uma pontada no peito, eu tô mentindo. E aí eu comecei a ligar isso a essas dores que eu sentia quando ele mamava. Porque eu acho que o meu leite tava acabando. Porque ele sugava, sugava, sugava e não saía leite. Então quando ele parou, foi da noite pro dia. Eu não preparei o meu corpo pra isso. Como eu vi vários relatos de desmame. Tem que ir tirando devagarzinho pro seu corpo se acostumando pro seu peito não empedrar. Então eu acho que eu não tinha mesmo leite. Então eu acho que se eu não tivesse começado a sentir essas dores, eu nunca ia pensar num desmame pro Miguel. E hoje, depois de dois meses, eu aperto meu peito e não sai mais leite. Mas eu acho que foi um mês. Sem o Miguel mamar e eu apertava, ainda saía um pinguinho de leite. Então eu acho que demora um pouquinho pra secar totalmente. Então depois de uns 20 dias que ele parou de mamar, eu comecei a sentir uma diferença no meu corpo. Gente, parece que incha, não sei. Mas todo mundo fala. A mãe engorda um pouquinho. E no meu caso não foi diferente. Desde que o Miguel tinha uns 20 dias, eu tomo um anticoncepcional que não tem hormônio. Que é o próprio pra mães que amamentam. Então eu tomei até ele parar de amamentar esse remédio. Que tem muita gente que fala que é perigoso, que ele é fraco. Mas comigo não aconteceu nada. Eu não engravidei. E o meu médico falou que se o Miguel mamasse 6 vezes ao dia e eu tomando o meu remédio sempre certinho, no horário certo, era impossível eu engravidar. O Miguel mamava muito e eu tomava o meu remédio sempre certinho. E esse remédio que eu tomava era contínuo. E aí depois que ele parou de amamentar, eu parei de tomar. Tive que esperar descer pra mim pra depois eu começar a tomar o meu remédio. Demorou mais de um mês pra descer. Então vocês imaginem a paranoia que eu fiquei aqui fazendo... Tem até um teste aqui, ó. Pra não falar que eu tô mentindo. Lógico que deu negativo. Mas eu fiquei muito paranoia. Esse tempo que eu dei uma inchada. Já comecei a achar que eu tava grávida. Mas enfim. Eu acho que eram os hormônios dentro de mim que tava tudo doido, tudo desregulado. Então é isso. Foi assim o nosso desmame. Foi inesperadamente. E o engraçado é que o amor dele pelo peito não acabou. Tem noites que ele tá dormindo e pede pra colocar a mãozinha assim no bico do meu peito. Ele fica com a mãozinha, ele se acalma e dorme de novo. Tinha que ter um estímulo pra ele poder pegar no sono. E hoje não. Hoje é muito mais tranquilo. Tô deitada com ele, ele deita no meu braço e pega no sono sozinho, sabe? Então eu acho que foi coisa de Deus mesmo. Tava na hora certa. E se você tá pensando em fazer o desmame, entrega nas mãos de Deus. Não tire o peito só porque a sociedade fala. Só porque as pessoas estão te cobrando. Tire quando você achar que é o momento certo. Eu não tirei antes o peito do Miguel porque eu não me sentia preparada pra isso. Eu me sentia segura e eu não queria. E eu só pensei mesmo em tirar depois que eu comecei a sentir essas dores. Mas mesmo sentindo as dores, eu amamentei ele até o dia que ele deu esse sinal. E que eu vi que ele tava preparado mesmo pra o desmame. De uma forma muito natural. Não foi forçado. O Miguel não sofreu pra isso. Eu não queria ser uma coisa traumatizante pra ele nem pra mim. Então hoje eu agradeço muito, muito a Deus por eu ter conseguido chegar até os dois anos amamentando. E é isso. Um beijo. E até amanhã.